Há exatamente um mês o Brasil assistia em choque aos atos de violência e destruição contra as sedes do Executivo Federal, do Legislativo e do Judiciário. Hoje, novas imagens das invasões foram divulgadas e atos em defesa da democracia lembram os ataques de 8 de janeiro. Às duas da tarde, hora aproximada do ataque ao Congresso, no dia 8 de janeiro, servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas fizeram um ato para marcar um mês desde a invasão. A cerimônia começou no salão que une o Senado e a Câmara e seguiu pelo lado de fora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou da união dos poderes no dia seguinte ao ataque. A violência dessa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, nem, tampouco, a vontade do povo brasileiro. Esse episódio, deplorável, não será esquecido e produzirá consequências severas aos responsáveis. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também recordou os ataques na abertura da sessão desta quarta-feira. O vilipêndio, as instalações dos três pilares da democracia, veio a conferir, mercê da solidariedade imediata de todos, maior intensidade ao convívio necessariamente harmonioso, exigência do próprio texto constitucional, entre os poderes que compõem o Estado brasileiro. Até o momento, foram 652 denúncias apresentadas pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal e 764 manifestações para identificar e punir responsáveis pelos atos. A PGR requereu a instauração de sete inquéritos, três deles para apurar condutas atribuídas a deputados. Nesta quarta, o Palácio do Planalto divulgou um vídeo para marcar os 30 dias dos atos golpistas. As imagens mostram Lula vistoriando os estragos e agradecendo o trabalho da equipe de limpeza. De coração, muito obrigado a cada companheira, a cada companheiro, pelo trabalho que vocês fizeram. Que Deus abençoe vocês. Amém. Os primeiros reparos aos prédios públicos foram feitos logo após o dia 8 de janeiro e concluídos em menos de um mês. Mas atividades de restauração seguem em andamento. Na Câmara dos Deputados, a maior parte dos 64 itens danificados já foi tratada. No Senado, a avaliação é que o trabalho de restauro das peças vandalizadas leve até um ano. No Supremo, 31 peças entre mobílias e obras de arte tiveram perda total. Mas até agora foram identificados 114 itens que podem ser restaurados. No subsolo, a equipe de seis restauradores do STF trabalha em uma espécie de linha de produção. Cadeiras completamente destruídas são remontadas. Eles ganham reforços com cola misturada, pó de cedro e pinos de madeira. Estando o móvel firme, ele deixa esse espaço e vai para outro, onde acontece o processo de limpeza e de acabamento. Como o objetivo por aqui é preservar ao máximo a peça original, esse estofado de 1880, por exemplo, que estava rasgado, já foi posturado. E a linha será pintada na cor da estampa da mobília. A Advocacia-Geral da União pediu à Justiça Federal o bloqueio de R$ 20,7 milhões em bens de 134 pessoas e sete empresas ligadas aos atos de depredação. Mais de 900 pessoas continuam presas por ligação com os atos de depredação nas sedes dos três poderes. Nas investigações, a Polícia Federal já cumpriu 37 mandados de busca e apreensão e deteve 20 pessoas, incluindo quatro policiais militares suspeitos de terem colaborado com a invasão golpista.